Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui continuar falando de promoções da Natura Pride, né gente? Natura Pride o mês inteiro e ontem a Natura abriu o Outlet para clientes. Gente, está um arraso, está uma loucura na verdade, você tem que ver. Clique aqui no box de informação, tem o link do meu espaço de tal, você vai direto para lá. Como que você acha o Outlet? Primeiramente, abriu o app da Natura, você não tem o app abaixo lá, porque é bem melhor que o site. Abriu lá, você vai ir do lado, naquelas bolinhas que tem lá em cima, vai lá, vai achar o Outlet, clica nele e vai abrir o Outlet. Gente, tem muita coisa fora de linha, vamos dizer assim, que a Natura voltou e tem um pouquinho em estoque, é para algumas regiões só, não é para todos os lugares, mas está um arraso. Então veja o Outlet da Natura que vale muito a pena. E hoje eu vou falar de mais algumas promoções, está no Outlet, também não está no Outlet, tá gente? Vale a pena conferir. Antes, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Eu já fiz um vídeo falando sobre algumas promoções, tudo com mais de 50% de desconto e hoje vou continuar aqui. Frescor Ecos, açaí, delicioso, né? Para quem não sabe, frescor da Ecos vai para R$99,90 agora em janeiro. E agora está de R$84,90 por R$43,27. Economia de R$41,63, 49% off, certo? Não vale muito a pena porque em janeiro é R$100 o frescor da Ecos. Temos caiaque aéreo, caiaque ube e caiaque pulso. Qualquer um caiaque de R$139,90 por apenas R$71,35. Economia de R$68,55. 49% off aí também, certo gente? Cajaque R$150,00 a partir de janeiro. Então está a metade do preço, agora vale a pena comprar. Esse presente, gente, top 1 de venda, está vendendo muito o presente do Crisca Jeans. Se você gosta do Crisca Jeans, esperou o ano inteiro para ele voltar, a Natura voltou. Crisca Jeans mais o hidratante. Achei super interessante porque é hidratante. Geralmente é sabonete que ela volta, né? Mas o hidratante é bem melhor. Então, está de R$154,40 por apenas R$89,17. Que demais! Nome de R$65,23, 42% off. Super legal descontar, isso aí é presente, tá gente? Está super bom. Esse daqui está do Utilete, veja se tem para você. Eu sei que tem kits miniatura do Essencial, do Essencial Miniatura também do Feminino e do Masculino, que vem Wood, Wood Pimenta e Wood Vanilla, né? Veja se tem para você. E esse daqui é kit miniaturas do caiaque feminino, tá gente? Eu não sei qual caiaque vem aqui, mas está de R$134,70 por apenas R$76,08. Nome de R$58,62, 43% off. Super legal também, para quem gosta de miniatura aí. Lembrando que todas as miniaturas da Natura é rosqueável. Você rosqueia, abre ele, enche e coloca na bolsa para usar, né? Não precisa levar o frascão grandão para usar. Então, use e abuse da miniatura. Tem gente que compra miniatura, fica com dó de usar porque vai acabar e fica pequenininho. Acabou! Encheu! Pronto! Gente, sabonete, uva rosa e romã. A unidade está, a unidade de R$4,10 por R$3,48. Com uma mídia de R$0,62. É o quê? Toma vergonha! 15% de desconto, tá gente? Porém, eu coloquei esse sabonete aqui porque tem um kit dele que você pode complementar. Esse sabonete fica muito mais legal. O kit vem, o kit de uva rosa e romã, vem o splash corporal, tá? O hidratante de 200 ml e mais um gel esfoliante de 100 gramas. E mais uma bolsinha, uma bolsinha em saquinho, sabe? Está super fofo o kit, está super compensando. E daí, como não tem sabonete em barra, dá para você colocar um sabonetinho. Fica muito mais bonito. O kit está de R$158,70 para apenas R$84,92. Economia de R$73,78. 46% óbvio, certo? Está muito legal o kit. E eu vou deixar o código do kit porque ele não está muito fácil de achar. É 12-05-12. Coloque esse código lá que você vai achar esse kit, certo? Então é isso. Entre lá no app da Natura. É só clicar aqui que você vai direto no app. Não esqueça do cupomzinho de desconto que eu estou deixando lá. Estou renovando o cupomzinho de desconto todo dia porque só dá para dar R$50,00 agora, né? Estou renovando. Não perca as promoções porque está muito, mas muito bom, tá, gente? Agora é a melhor época de comprar. Porque em janeiro, tudo lá em cima. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like no vídeo e se curtir. Se ainda não me segue no Instagram, vou te aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, é The Line Oficial. Segue lá e até a próxima, então. Tchau.